Antes de dar bom dia, deixo aqui falar a vocês que isso aqui não é vídeo gravado, não é miragem, não é vídeo programado pra postar sozinho. Realmente eu estou acordado, não me pergunte como, mas eu tô acordado, entendeu? Tô indo pra uma reunião de sete e meia da manhã, gente. Como é que o ser humano marca uma reunião de sete e meia da manhã, gente? O dia é tão longo, vai marcar uma hora dez. Ai, gente, mas bom dia, tô acordado da reunião, já vou pra academia também. Agora, se eu vou conseguir levantar o peso, já é outra conversa. Porque de manhã, gente, eu não tenho força nem pra tomar um copo d'água, levantar o copo d'água pra boca quando é possível. Avalia numa academia. Ai, meu Deus, não sei por que eu inventei marcar reunião de sete e meia da manhã. Inclusive, gente, eu tirei até o óculos pra poder passar a verdade pra vocês. Porque eu tô me sentindo orgulhoso também de ter conseguido acordar cedo, que eu ultimamente tô acordando muito tarde. Eu não acho isso legal, eu acho que o meu dia não fica produtivo. E quando eu acordo cedo assim, o dia se torna mais longo, mais produtivo. Outra coisa, bebam água, não esqueça. Andar com uma garrafinha, gente, realmente estimula a sua vontade de beber água, porque eu não tenho o costume de tomar água. E eu andando com essa garrafinha agora, e toda vez que eu olho pra ela, eu blufo, bico. Você já viu que eu tô me tido, é que ela tá cheia ainda, mas eu vou tomar agora um gole, quer ver? Deixa eu abrir aqui. Eu sou o tipo de ser humano, gente, que quando eu gosto de uma música, eu faço todo mundo ao meu redor, os meus amigos, minha família, pega ranço da música. Porque eu começo a escutar música, tipo assim, de minuto em minuto, e é acabando de novo, acabando de novo. Isso aqui é desodorante, tá, gente? Minha cama já tá limpinha. Acabei de sair da academia, porque na verdade a minha reunião é de oito e meia, e aí eu vim comprar um pré-treme disso aqui, olha. Pra eu poder criar disposição, força. Gente, por incrível que pareça, a academia tá lotada. Uma hora dessa, minha gente. Lotado, uma hora dessa eu tô passado com esse povo. Rato de academia, eu queria ser assim. Vamos embora, ficar todos se coçando, gente, que esses negócios de pré-treme deixa você... Como posso falar? Coçando, se coçando de verdade. Aí você quer gastar essa energia, entendeu? Não é ruim não, é porque eu sou chato pra comer essas coisas da minha irmã. Não é ruim não. Vocês tão ouvindo? Tão ouvindo?